Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 150 cópias, beleza, galera, meu canal do zap vai estar na descrição do vídeo, comentário fixado, galera, pra pegar esse item, nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que tem que fazer, pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza, like é de graça, galera, incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, galera, pra pegar o item é clicando assim, ó, você vai clicando e ganha cliques, beleza, mas na verdade você não compra com cliques, você compra com esses pontos de relógio, os cliques é só pra comprar pets, ó, então você vai clicando aqui e compra os pets ali, ó, os pets que te ajudam a ganhar cliques mais rápido, galera, ó, tá vendo, né, que é 5.000, ó, 5.000 cliques, você compra um pet, aí você vai vir aqui, ó, e equipar o pet aqui, aí sim o pet vai ajudar você a ganhar os cliques mais rápido, beleza, pra comprar o item, galera, o item tá aqui, é 935k de pontos, galera, de relógio aqui, ó, juntou, é só clicar aqui, tá reivindicando o item aí, beleza, pessoal, então é isso, eu vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!